Gente, teve o que nós chamamos de fome de vitória. É um, é dois, é três. Que isso? Calma aí, campeão! Roda o VT. Alô, galera do Eliminação? Aqui quem fala é o Cadu Parga, do BBB10. Lucas, quer dizer então que você conquistou cinco vezes a liderança nessa edição aí, assim como eu conquistei lá em 2010. Parabéns, Lucas! Eu sou seu novo líder do BBB24! Pra você, mãe! Feliz aniversário! Parabéns! Parabéns, Buda! Mais uma vez, você é líder do BBB! Abraço a todas as oportunidades que te esperam aqui fora. Te desejo tudo de bom e um grande abraço. Até mais! Olha aí! Valeu, Cadu! Valeu, Cadu! Obrigado, obrigado! Cara, você é recordista de prova! De... Calma aí, recordista de prova sou eu. De vencer? Opa, peraí, tirei o negócio da minha... Da minha parada aqui? Pode dividir, Ana. Tá, vai, tá, vai. Vamos dividir. Essa medalha aqui, ó, é de chocolate. Então você pode fazer a foto clássica do medalhista. Claro! Com a própria medalha. Mas a gente pode abrir, então. Pode abrir, né? Lógico. Imagina, vai comer papel? Jamais. Ó! Olha! É o cara! Ó, 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 ó! E... E comeu um chocolatinho justo. Ai! Beijaram! Beijou! 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 Realmente, meu Deus! Aleluia, Jesus! Abençoa, Pai! Um pedaço? Eu vou comer um pedacinho. Eu adoro! Olha, gente! Ai, mas não precisa desse barulho, não. Tira pra gente o som. Olha, ó! Gente, esse beijo tem que ser bom, né? Porque o tempo que ele demorou... Nossa, é bom esse chocolate, hein? Fizeram um chocolate bom pra tu. Meu Deus, mas bota até um... Um bom pra... Agora, né? Eu adoro! O tempo que esse beijo demorou, minha gente... Tem que ser maravilhoso, né? Né? Não, sério. Tem que ser maravilhoso esse beijo. Tá bom, beijaram. Pronto, acabou. É isso. É isso. Vim da novela. Ê... Tá bom. Brincadeira, olha os fãs do casal vão já me xingar. Não, fica com o seu chocolate, pô. Fala sério. Vamos pra mais um, hein? Vamos. Próximo. Vamos lá. Tandam, 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 tandam. Olha o tamanho desse. Nossa. Nossa, chega até a tá caindo aqui. Vem aí, hein? Vem aí. É um, é dois, é três e... Ah, é exatamente o meme que você está pensando, mas não do jeito que você está pensando. Como é que é, então? Calma aí. Roda. Calma, calabreso, calma, calma. Calma, calabreso, calabreso. Você é moleque. Vai lá, calabreso. Não tem que ofender, né? Isso aí. Vai lá, calabreso. Ficou calabreso, calabreso. O que quer dizer isso? Calabreso. O que é calabreso? Calabresa só com ovo. Calabreso. Calma aí, Lucas Henrique. O cara, deixa eu te contar uma coisa. Ser chamado de calabreso é uma ovo, um verdadeiro elogio. Acho que o Davi estava elogiando, tentando grande elogiar, mas ele não sabia. Ele não sabia que calabreso é um produto de origem protegida, que veio para o Brasil na imigração itadeana entre 1875 e 1900. Vem cá, Lucas. Quem não gosta de uma pizza coberta, quer aquela calabresa crocante ali, ou mesmo ela com bastante saborinho, um aperitivo com uma cervejinha. Fratello, sinta-se elogiado, capricho? Vai nessa. Beijo e até a próxima. Depois da explicação dessa. Tá vendo? Tem como. Gente, BBB, eliminação também é cultura. Calma aí, calabreso. Muito obrigada, chefe. Calabreso. Você imaginava que isso ia virar um surto aqui fora, menino? Eu quero saber o seguinte, calma aí. Você dançou a música do calabreso? Não, eu ouvi, eu ouvi, essa música fica na cabeça, toda vez que a palavra vem, e eu fiquei de cara, você viu o Pizzani em cima do trio? Não vi ainda. Pizzani foi cantar um negócio, menino, no Carnaval de Salvador, sim senhor, em cima do palco, cantou a música do calabreso. Ele cantou a música do calabreso? Cantou. Mas você não respondeu, você dançou ou não? Eu dancei, claro, ainda mais no Carnaval. Foi a coreografia que você vai me botar pra fazer. Tá. Calma. Calma. Calabreso. Calma, calabreso. Calma, calma. Calma, calma. Calabreso. Pô, fácil. Não, já aprendi. Vai, um, dois, três, e... Calma, calabreso. Calma, calma, calab... Calma, calabreso. Calma, 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 cal... Gente, eu aprendo pra vir, eu aprendo pra vir. Tira a coreografia que eu aprendo rápido. Ai, eu tô me sentindo muito, gente. Eu fiz aniversário, mas eu rejuvenesci.